Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras de Gemas. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre algumas considerações de como você pode observar as pedras para fazer a lapidação. Então, a gente vai mostrar algumas coisas como, por exemplo, esse quartzo branco príncipe. Ele é bem transparente, você vai ver aqui, quando você botar na luz, você vai ver que ele já é uma gema que dá para fazer lapidação, tá vendo? Por dentro ele está bem transparente. Esse aqui também, quando você botar na luz, você vê como ele tem lá dentro, não tem encrustação. Isso é muito importante quando você vai cortar a pedra. Eu quero também deixar claro o seguinte, quando vocês comprarem as pedras brutas, vocês comprem mais ou menos desses tamanhos. Não compra pedra enorme que você vai ter que cortar na sua máquina e pode estragar a sua máquina. Então, a não ser que você queira fazer uma lapidação grande, tá? Então, nós vamos mostrar, por exemplo, olha esse green gold. Você vai observar que ele é pequeno e você vai perder aqui porque ele tem algumas incrustações, tá? Mas, é uma bonita pedra, uma cor bonita, que vai dar uma pedra final bacana para você. A mesma coisa que, ó, você vê por dentro que tem, que tem, se você botar na luz, você vai ver que tem pouca incrustação dentro, pouca fratura, etc. Então, é uma pedra também que dá. Essa aqui, que eu já dei uma cerrada nela, olha que pedra boa de fazer uma lapidação, tá? E ela também vai te mostrar mais ou menos o que você pode fazer. Uma pedra dessa, você pode fazer qualquer tipo de forma. Por exemplo, essa aqui, um quarto de fumê muito limpo, muito bonito, ele é uma pedra que você já pode dividir e fazer várias pedras grandes, valorizar a sua pedra. E repara como ela é escura, é difícil você achar uma pedra assim, tá? Geralmente, você acha pedras mais claras desse nível. Aqui, você vai achar que essa ponta aqui tá boa pra lapidar? Não, não tá. Ela é uma pedra que merece mais ficar como decorativa do que propriamente como lapidação. Mesma coisa é essa. Aqui, essas aqui são as ametistas. Aqui, o quartzo verde, geralmente, como não dá transparência, você usa para cabochão. Aqui, o green gold, um quartzo rosa também bom pra você lapidar. E aqui, nós vamos ter os topazos, tá? Ó, os topazos. Esse topazo, eu já dei uma lapidada neles, em lapidação brilhante, ficou muito bom, tá? Aqui, nós vamos ter, repara a diferença. Aqui, o topazo, que é uma pedra mais dura. Presta atenção que, na hora de fazer o polimento final, geralmente, fica muito risco. Então, é bom trabalhar com sempre muito bem o disco 600 e 800, tá? Pra tirar os riscos. É uma pedra mais dura, né? O topazo não é tão fácil quanto o quartzo de lapidar. Aqui, a água marinha, ó. Então, com o tempo, você vai ver a diferença entre o topazo e a água marinha, tá? A gente vai falar isso depois, vai te dar umas dicas de como você não comprar topazo por água marinha. E essas águas marinhas já estão um pouquinho formadas. Não estão muito boas pra lapidar. Não sei nem se merecem a lapidação. Tem coisas melhores, né, no mercado. Aqui, nós vamos ter as apatitas, tá? Elas já estão pré-formadas. Repara que elas já estão em gota, etc. Elas são meio escuras, não dá pra ver direito, mas já estão pré-formadas. Que dá pra lapidar. Aqui, nós vamos ter as turmalinas. Verde, preta, etc. Não são boas. Essas aqui já não são boas pra lapidar. São pedras pequenas, que não vão dar uma coloração legal. Então, não vale a pena. Aqui, um rubi rústico, bem rústico, né? Que também, você vai fazer um cabochão, você vai fazer uma pedra regular. Não vale a pena. Essas aqui, você já vê a transparência. Então, qualquer uma dessas que você pegar, você já vai poder fazer a lapidação que você quiser. Eu indico sempre dois pontos. Comprar pedras menores. Não pequenininhas assim. Compre pedras desse tamanho, pra você ver qual tipo de pedra que você vai fazer. Que tamanho que você vai fazer. E quando você tiver começando a lapidar, você faz pedras maiores, pra você ver os seus erros. Olha bem. Aqui, nós temos umas pedras que os alunos aqui do nosso curso de lapidação, eles começaram a fazer, né? Estão começando a fazer a lapidação brilhante. E repara que alguns vai pra pedra pequena, preferem fazer a pedra pequena, né? E aqui, a gente gosta muito de mandar fazer esse tipo de tamanho. Aqui, esse é o pavilhão deles. Esse aqui tá começando a polir, esse aqui tá terminando o pavilhão. E a gente gosta de fazer um tamanho maior. Repara lá, ó. Essa aqui é a minha mesa, né? Que, na realidade, eu trabalho também com joalheria, né? Então, a gente tem o curso de joalheria e o curso de lapidação de pedra, né? Então, eu tô aqui nessa parte que é da minha mesa, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Parte de cravação de brilhante que a gente trabalha também, tá vendo? E aqui, o tanto de pedra que a gente tem, ó. Então, voltando, aqui estamos, ó, com a nossa pedra. Então, essa pedra aqui seria essa aqui, tá? Por exemplo, os rosa, o ametista, o gringou de lá, ó. É tudo esse pessoal aqui, tá? Então, você vê que, aos poucos, você fazendo a repetição, você indo direitinho, você vai conseguir, tá? Então, é isso aí. A gente tá mostrando, dando essas dicas pra que vocês realmente se animem e continuem a nossa lapidação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.